Finalmente foi liberado a função de conectar uma conta da PSN no Discord Então fica nesse vídeo que eu vou explicar pra você como conectar a sua conta da Playstation Network Aqui no Discord, bora lá! Bom, pra você usuário aí do Discord que quer conectar sua conta Deixar mostrando pros seus amigos ali que você tá jogando E até mesmo utilizar das demais funções que a gente já tem em outros consoles E até mesmo as outras plataformas Vamos lá, conectar a conta Inicialmente você vai ter que logar no seu Discord aí Recomendo que você logue com a sua melhor conta do Discord Toma cuidado com a conta que você vai fazer seu login e associação, tá? E de cara a gente vai ter essa tela aqui aparecendo pra gente Nessa tela, se não aparecer essa mensagem pra você assim Conectar Playstation Network A gente tem outro meio de conectar, tá bom? Então, apareceu essa tela, você vai vir aqui, ó Conectar E ele já vai te jogar pra uma tela de login da PSN Pra você entrar com a sua conta Então, apareceu essa tela aqui, tem outras opções A gente vai vir aqui na engrenagem aqui embaixo Vai vir aqui nessa opção de conexões E vai ter um monte de conta que a gente pode estar conectando nosso Discord Entre elas, a Playstation Network Então, vamos acessar Playstation Network E ele vai abrir a mesma tela que apareceu pra gente lá no começo Então, basta você tá logando com seu usuário e senha E pronto, vamos continuar aqui Bom, assim que você faz o login com a sua conta da PSN Ele vai prestar tela pra você com o seu nome de usuário Um termo de aceite pra você vincular Você tem que aceitar isso daqui, senão não vai funcionar Então, aceita Tanto que se você olhar na página de login da PSN Depois que você acessar lá, ó Essa questão de conta Você vai ver aqui Vai ter marcando lá tudo que tá vinculado com a sua ID da PSN Então, pronto Nossa Playstation Network tá conectada A gente tem a opção de exibir no perfil E de exibir no Playstation como seu status Tá bom? Então, a gente volta pra cá Vai entrar em um grupo qualquer aqui Deixa eu achar só o que a gente pode entrar E saca só aqui no canto superior direito da tela Jogando Resident Evil A gente já deixou o jogo aberto lá no Play justamente pra isso Então, agora as pessoas que me seguem Podem ver aqui o jogo que eu tô jogando Lá no Play 5 ainda Infelizmente não tem nenhum recurso ainda Pra gente tá baixando o aplicativo do Discord Pra gente conversar com o povo, com a galera aqui Mas no PS4, se não me engano, já tem o aplicativo Eu não consigo confirmar pra vocês Porque eu não tenho o PS4 aqui disponível pra fazer esse teste Mas, fica aí a dica pra vocês Como é simples, fácil e rápido Vincular a sua conta do Discord Com a sua conta da Playstation Network Bem simples A partir de agora É só esperar as vantagens E os recursos que vão sendo liberados cada vez mais Com essa vinculação entre Discord e Playstation Network Então é isso galera Se curtiu esse vídeo, já sabe Deixe seu like aqui embaixo Se é novo por aqui Se inscreve no canal E ative o sino Para receber notificações dos nossos próximos vídeos Então é isso Valeu, falou E até mais E até mais E aí E aí